Chefes de Estado aguardados na Bienal de Luanda com início amanhã. João Lourenço felicita Pedro Sánchez pela sua recente investidura no cargo de Presidente do Governo de Espanha. Boa noite, está no ar o Jornal Cipra. A terceira edição da Bienal de Luanda a decorrer a partir de amanhã até sexta-feira vai contar com a participação dos presidentes de Cabo Verde, São Tomei e Príncipe e da República Democrática Federal da Etiópia. A informação foi avançada pelo porta-voz da Comissão Multissetorial da Bienal de Luanda Neto Júnior que falava esta terça-feira no Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola em Luanda no último briefing com os jornalistas. No caso, Ministro das Relações Exteriores do Congo Brazavilla, Ministro do Estado e Conselheira do Presidente da Guiné de São, Ministro da Informação e Publicidade do Zimbábue, Ministro da Educação do Togo, Ministro da Juventude e Desportos do Comores. Os demais chefes de Estado far-se-ão representar por entidades do governo. Além destas entidades, a organização espera pela presença da vice-presidente da Namíbia e da primeira-ministra da Guiné Equatorial e por quatro antigos chefes de Estado que atualmente desempenham a função de conselheiros da União Africana. Estão confirmados quatro conselheiros da União Africana, antigos chefes de Estado, nomeadamente Oluzengo Obasanjo, ex-presidente da Nigéria Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique Joyce Banda, ex-presidente do Uganda Ngalame Montlate, ex-presidente da África do Sul Inclui-se igualmente no diálogo as seguintes entidades Presidente da Comissão da União Africana Diretor-Geral Adjunto da Unesco Reverenda Diolinda Dorcas Teca, do SICA Neto Júnior deu a conhecer que estão convidados membros do governo central, representantes dos poderes legislativo e judicial, do corpo diplomático acreditado em Angola, integrantes do setor privado e da sociedade civil, entre os quais académicos, líderes associativos e empresariais dos diversos setores da atividade econômica e social, das ordens profissionais, dos partidos políticos, Bem como autoridades eclesiásticas e do poder tradicional Para assegurar uma ampla participação, o fórum adotará o formato híbrido das sessões, ou seja, haverá participação presencial e virtual no primeiro e no segundo dia O Shopping Fortaleza irá albergar o concerto musical da Resiliarte Angola com cantores cabo-verdeanos, camaronesos e angolanos Com a realização da terceira edição da Bienal de Luanda, espera-se atingir, entre outros resultados, o aprofundamento da partilha de visões sobre a cultura de paz, segurança, cidadania africana, democracia no continente, com a edificação de sociedades mais pacíficas, Transformando atitudes e abordagens nos domínios da política, economia e cultura, para o fortalecimento dos pilares do progresso integral do continente O evento realiza-se a cada dois anos em Angola, para incentivar a prevenção da violência e dos conflitos, através do intercâmbio cultural entre países africanos e o diálogo intergeracional O presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje Pedro Sánchez pela sua recente investidura no cargo de presidente do governo de Espanha Acompanhe ao detalhe o essencial dessa mensagem ao presidente do governo espanhol Na mensagem que enviou ao presidente do governo espanhol, João Lourenço disse estar seguro de que, nos próximos quatro anos, o governo dirigido pelo presidente Pedro Sánchez Será capaz de conduzir com êxito os destinos da nação espanhola e de garantir, nestes tempos de incertezas, o bem-estar dos cidadãos, assim como a estabilidade e o progresso do reino de Espanha Na mesma missiva, João Lourenço anunciou que, no decurso do mandato que agora inicia, a República de Angola tem a intenção de continuar a implementar ações tendentes A estreitar cada vez mais as relações de amizade e de cooperação que mantém com o reino de Espanha na expectativa de que os esforços conjuntos produzam frutos palpáveis, mutuamente vantajosos e que correspondam aos interesses dos dois povos As boas práticas de gestão empresarial e os projetos com impacto no desenvolvimento econômico e social angolano voltam a ser distinguidos na décima edição dos Prémios Sírios em abril de 2024 O processo de candidaturas que vai decorrer até o dia 2 de fevereiro do próximo ano no portal www.premiosirios.com foi anunciado nesta segunda-feira em conferência de imprensa de apresentação ao prémio A primeira-dama da República e presidente do júri, Ana Dias Lourenço, frisou que, num ambiente econômico e social em constante mudança, o caminho do progresso deve incorporar o reconhecimento do esforço e da resiliência das organizações e das personalidades que mais destacaram na criação de valor e na dinamização da diversificação da economia Hoje, nesta apresentação pública da décima edição dos Prémios Sírios, destacamos precisamente a diversificação econômica, a liderança e o empreendedorismo, a transformação tecnológica e digital, a capacitação humana e a responsabilidade social Segundo Ana Dias Lourenço, a abertura de candidaturas nas várias categorias reflete as áreas mais importantes do desenvolvimento de Angola no presente e no futuro A primeira-dama da República referiu ainda que o júri vai deliberar novamente sobre a atribuição de um prémio especial que visa destacar uma área de valor basilar da sociedade Gostaria também de enfatizar que estes prémios são dirigidos a todas as províncias do nosso belo e vasto país Os bons exemplos empresariais não se limitam a Luanda Assim, convido todas as províncias a apresentarem os seus bons exemplos de gestão e de liderança Por sua vez, José Antônio Barata, o presidente da Deloitte Angola, entidade promotora do evento, adiantou que os prémios serão uma vez mais a prova da dedicação, do trabalho árduo e da paixão que cada organização demonstrou na sua jornada As organizações podem apresentar projetos desenvolvidos em Angola ao longo do ano de 2023 Nas categorias de Empresa do Ano do Setor Financeiro, Empresa do Ano do Setor Não Financeiro, Empreendedorismo, Responsabilidade Social, Gestor do Ano, Melhor Programa de Desenvolvimento Digital e Tecnológico E Prémio Melhor Programa de Desenvolvimento do Capital Humano O júri da décima edição dos Prémios Sírios é presidido pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço E conta com os jurados José Otávio Vandunen, Noel Maviegas de Abreu, Francisco Queiroz, Paula Simons, Armando Manuel e Aya Esa da Silva A aquisição de bens de produção nacional destinados à reserva estratégica alimentar passa a ter procedimentos e preços de referência concretos para estimular a produção e o consumo de bens e serviços de origem local A informação vem expressa num decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, da Agricultura e Florestas e da Indústria e Comércio publicado no Diário da República nº 216, de 15 de novembro A aquisição de bens de produção nacional destinados à reserva estratégica alimentar passa a ter procedimentos e preços de referência concretos para estimular a produção e o consumo de bens e serviços de origem local bem como reduzir paulatinamente a dependência excessiva de produtos importados A informação vem expressa num decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças, da Agricultura e Florestas e da Indústria e Comércio publicado no Diário da República nº 216, de 15 de novembro Os produtos de produção agrícola nacional destinados à aquisição pela reserva estratégica alimentar são a soja, o arroz com casca, o feijão e o trigo não processado Estes produtos podem ser atualizados em razão dos preços e dos respectivos mecanismos de conservação No quadro da estratégia, o quilograma de soja passa a ser adquirido junto dos produtores no valor de 380 quanzas, o de arroz com casca a 510 quanzas, o feijão a 600 e o trigo não processado a 230 quanzas Estes produtos devem ser adquiridos no local de armazenamento dos produtores, com condições de pesagem e calibragem e os seus custos de transportação suportados pela REA A medida do Executivo tem em vista, entre outros aspectos, impulsionar o crescimento do setor produtivo nacional por via do apoio ao escoamento da produção e do incentivo à aquisição de bens de amplo consumo Além disso, pretende-se assegurar o funcionamento do mecanismo da oferta e da procura, fortalecer e promover a produção nacional, a diversificação das exportações e a substituição das importações E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Cipra, amanhã voltamos a informar. Até lá, boa noite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho